Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso De saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão dividida Nem sei Se eu gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém E as canções E as canções Tão lindas 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 Tão lindas Tão lindas Tão lindas E as canções Tão lindas Tão lindas Tão lindas Faça de conta Faça de conta Que pra você Tão lindas Faça de conta Eu tanto ouvia Falar em ti Por isso hoje Estou aqui Eu sempre tive Tudo o que eu quis Mas te confesso Não sou feliz Calça apertada De cinturão Toco guitarra Faço canção Mas quando eu tento Me procurar Eu não consigo Me encontrar Escondo o rosto Com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já Já não sou capaz de amar E a felicidade Cansei de procurar Por isso venho Buscar em ti O que eu não tenho O que perdi Vestido em ouro Vestido em ouro Te imaginei E tão humilde Eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Tanta ternura Em teu olhar Tua presença Tua presença Tua presença Me faz chorar Eu erro os olhos Para o céu E a luz do teu amor Me deixa tão feliz Se jamais acreditei Perdoa-me Senhor Pois hoje eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Cabelos longos Iguais aos meus Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor O meu amor Por que chora A tarde no rio Salpicando o seu leito Por que chora gritando ao vento Angústias e dor É que a tarde É que a tarde já sabe que alguém Carregou meu carinho Eu compreendo que também a tarde Soluça de amor A tarde está chorando por você Por que assiste a solidão No meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde Como abrigo Mistura de prazer E dou Sentir Um gosto Seu ficou Não esqueci Quando penso em você Revivo grandes emoções Lembranças de momentos bons Antigas ilusões Quando penso em você Revivo grandes emoções Lembranças de momentos bons Antigas ilusões Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré O homem de Nazaré Beleza Abre as reação O homem cump Sem邪 Fou Espírito Desną Em Cump Ficou Mes